Ah Nossa Está infatu Não Não Quando é, está infatu Vamos embora Foi nesse momento Trazer o trem bonito. É o maior e inacreditável dos últimos tempos. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Ele voltou a atacar o futebol brasileiro. Mustela putore os furos. O furão. Nossa senhora. Se fudeu. Cinco minutos. Aplausos. 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 Eu sei que você tá falando sério Nossa Nossa Fala aqui cara Fala aqui cara Fala aqui Caraca Eta Faz o simples Bora Fala aqui Bateu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem a gente fazer gol Meu time faz gol por mim Fico pra caramba velho Que gesto lance Ele dá um risco Que coisa maravilhosa Meu Deus Que coisa maravilhosa Meu Deus Você viu tranquilo Foda-se Boa Boa Deus é o Washington É lá É lá É lá Que voz Jornal Vem 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 Tô vendo se sai com um trem bonito. Foi Deus! Foi Deus! Foi Deus! Mano! É! É! Se manifestar vai tomar carro. Imagina se o Zé Guedes deve ter que ser o Zé Guedes. Não dá um braço. Rascou! Passou! Ai! Passou! Passou! Deixa o Zé Guedes! Passou! 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 Seu dvd tá top Ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei! Nossa, 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 nossa Olha, olha O que eu vou fazer com um gatinho Tui, eu sei, amigo Tui, três, olha aqui, olha aqui Chegou? Olha aqui, olha aqui Cabucs